Fala galera, beleza? Fazendo esse vídeo aqui pra mostrar a estrutura que eu fiz pra plantar um pé de pitai aqui O Bob ali e o Shake Os dois arteiros que eu tenho no quintal Arrasta a cobertinha deles pra todo canto Galera, é uma estrutura bem simples que eu fiz, mas eu queria ter no meu quintal um pé de pitai Então eu peguei esse tambor aqui de 50 litros Cortei próximo a boca ali Dá pra colocar bastante terra, uma terra bem estercada com esterco de boi Tem um pouco de esterco de galinha, farelo de osso e cascas de ovos também Essa pitai que eu plantei aqui é uma pitai da variedade vermelha de polpa vermelha e vermelha de polpa roxa Tem duas variedades aí Aqui em cima coloquei ferros de construção né Furei a madeira, coloquei ferros de construção como vocês podem ver E coloquei por dentro do pneu E furei também, é um pneuzinho de moto, furei ele bastante aí Pra não tá tendo risco de acumular água e E aparecer aí e surgir o mosquito da dengue né Vamos ver o desenvolvimento dessa pitai E se inscreva no canal tá, deixa aquele like E continue acompanhando aí pra ver se você vai desenvolver bem as pitaias Eu acredito que sim, que vai se sair muito bem É, pitai é como se sabe A altura, ela só começa a produzir na hora que ela chega na copa né E ela começa a abaixar os galhos que são chamados de cladóides Que ela começa a florir e frutificar Então eu fiz uma altura aqui, ficou até que meio alto É, por estar dentro do vaso Com uma altura de mais ou menos 1,75m Mas o ideal pra pitai é 1,5m, tá galera Deveria ter cortado um pouco mais essa madeira aí E deixado um pouco mais baixo Mas, mas tá bom Falou galera, abraço, quem com Deus